Olá galera oi Matheus do canal divulgando tudo passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês vou ensinar para vocês como adquirir uma discografia vou falar discografia para não dar problema aqui no meu nesse vídeo aqui para meu canal é no caso aqui não sei se celular mais novo já vem com esse programa aqui em raro funcionando então esse programa aqui é para pessoa conseguir a pessoa conseguir remover algum arquivo tem que extrair é para pessoa conseguir extrair alguma algum arquivo tem que ter esse programa em raro eu creio que esse celular mais novo já pode vir com esse programa eu vou acessar aqui é vou acessar aqui o meu blog tem muita gente aí com dificuldade de arrumar uma discografia aqui então eu vou clicar numa discografia dessa aqui vou vir bem aqui embaixo em comentários né é dessa mesma discografia aí vou clicar aqui nesse link aqui em comentários vou selecionar cliquei com o dedo sustentei selecionei e copiei eu vou aqui em barra de pesquisa aqui em cima no google e vou colar agora vem aqui no canto direito bem embaixo aqui tem um link no celular idem então vou clicar para direcionar aqui para esse adfly que o pessoal está enxingando um bocado aí aqui esperar 0 e segundo fechar propaganda agora vamos aguardar aparecer mais link assim fechar propaganda aqui fechar propaganda vamos clicar se não der volta aqui no bem embaixo aqui no celular essa setinha volta para trás clica nesse chiquinho aqui ó para sair do meio aí é da licença é brincadeira fechar propaganda não deu fechar propaganda fechar propaganda ainda não deu vamos de novo aí do meio trem fechar propaganda voltar de novo é brincadeira fechar propaganda agora já liberou aqui vamos aguardar que o mega carregar e vamos clicar nessa segunda opção aqui embaixo vamos aguardar minha internet aqui é 200 mega é rápido e agora vamos salvar arquivo pronto o arquivo foi salvo agora vamos clicar aqui bem em cima no canto direito em abrir o arquivo está aqui ele está em formato RAM esse programa que eu falei para vocês então é só clicar aqui no canto direito e extrair extrair bom o arquivo foi extraído com sucesso agora vamos ir aqui em armazenamento nessa pasta aqui de download onde é é foi salvo o arquivo e está aqui esse embaixo aqui é formato de de RAM que foi zipado então vamos deletar excluir e aqui em cima está a discografia beleza então é isso gente se gostou deixa seu joinha se inscreva aí no meu canal e até a próxima e 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 aí